Oi, sociedade! Ai meu Deus, eu tive que escutar! O sorriso daqui, aqui, ó! Oi, sociedade! Tô gravando aqui do meu quarto, sozinha, sem nada muito profissional, só pra gente bater esse pato... Esse pato... Esse papo e eu contar pra vocês em primeira mão e os detalhes da nossa primeira Fashion Week internacional, amiga! A gente tá muito chique, cara! Bom, eu não sei se você chegou aqui espontaneamente ou se você veio por conta de uma sequência de spoilers que eu fiz no meu Instagram. Sim, sempre quando eu tenho uma mega novidade, um mega lançamento, eu gosto de usar o marketing pra isso, assim, brincar mesmo, aguçar a imaginação, trazer curiosidade, criar todo um cenário pra contar essa novidade dessa vez. Não foi diferente, desculpem, minhas meninas que ficaram super curiosas e eu jogando spoiler e música e cores que tinham associação com a França. Enfim, tudo tinha associação com o Paris. A ideia foi toda pensada por mim, eu adoro fazer isso, mas eu sei que vocês ficam assim pra morrer. Iremos para o Paris Fashion Week 2023. O que é o Paris Fashion Week 2023? É a semana de moda que acontece em Paris em 2023, agora no final do ano, que é a chamada SS23 barra 24, Spring Summer 24. Então, todas as tendências quentinhas de primavera e verão 2024, que no Brasil trazemos para 2025, vão acontecer no Paris Fashion Week, assim como todos os anos. Nessa Fashion Week, eu, Letícia Secato, estarei lá representando esse Brasil, esse país lindo, que eu tenho muito orgulho. Mais do que isso, Espírito Santo também, que é o meu estado, então eu demorei um pouquinho também pra contar essa notícia. Primeiro porque eu queria que tivesse com tudo certo, enfim, voo, hospedagem, jobs e tal. E também porque eu quis dar essa notícia em primeira mão para os meus parceiros, as marcas que já trabalham comigo, especialmente as que são do Espírito Santo, produção própria, etc. Então, eu não só vou mostrar tudo quentinho pra vocês. A Frida tá bolada, ela não gosta que eu viaje. Eu não só vou mostrar tudo em primeira mão pra vocês, mas eu também vou levar as maiores marcas do Brasil junto comigo. E eu quero representar bem o que eu sou, sabe, escolher a dedo cada marca que vai comigo. Inclusive, se você é marca e quer fazer contato, pode fazer. A gente vai estudar sobre você, vamos entender as possibilidades pra ver se existe essa conexão. Eu faço um trabalho muito sério na internet, né, desde muito antes de eu começar a falar de moda. Eu sempre fiz um trabalho muito sério e responsável aqui na internet. Eu tenho um perfil de influenciador que é de criadora mesmo de conteúdo. Então, tudo que eu trago aqui pra vocês tem um porquê e essa Fashion Week não é diferente. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza, assim, que essa Fashion Week tinha que acontecer agora. Eu não esperava, assim. Eu achei que fosse demorar um tempo. Inclusive, eu coloquei no início do ano no meu quadro de manifestação, que quem viu meu vídeo de metas e etc. Eu falei sobre o quadro de manifestação e eu coloquei Paris Fashion Week ali. Eu não achei que ia acontecer esse ano, porque muitas das coisas que a gente manifesta, na verdade, vai acontecer no tempo de Deus. Deus tem um tempo pra cada uma das nossas realizações. A gente vai viver em abundância, mas não é no nosso tempo, sabe? Pra tudo é um tempo. Mas eu coloquei ele ali, porque eu queria profetizar aquilo na minha vida. E esse ano eu fui a Paris, mas eu fui passar férias em abril. E aí eu não dei o check no meu quadro de manifestação, porque eu olhei pro quadro e falei Não, quando eu coloquei essa imagem aqui... Gente, chega a arrepiar. Quando eu coloquei essa imagem aqui, foi pensando em cobrir uma Fashion Week. Cobrir um Paris Fashion Week da vida. Estar ali pra entender como tudo isso funciona. Pra eu poder mostrar a realidade das coisas. Vem, você não pediu colo? Pras meninas que me acompanham. E aí eu deixei ali, né? Eu sabia que em algum momento da minha vida aquilo iria acontecer, porque eu sou totalmente capaz. Mas eu não achei que seria esse ano. Então foi um baque pra mim ter aparecido essa oportunidade. Muito obrigada, meu agente, minha equipe, minha assessoria. Muito obrigada por tudo. Então é isso, gente. Eu tô muito feliz. Obrigada a você que me acompanha e confia muito no meu trabalho. Nossa, vocês não tem noção do quanto é gratificante pro lado de cá. Viver isso, gente. É um sonho, assim. É um sonho mesmo. Tá aqui, ó. Eu fui pra Paris esse ano, trouxe essa torre. Me deixei do lado da minha cama e eu sempre falava com vocês, assim, quando eu postava alguma foto fashion, eu falava, gente, profetiza Paris nos comentários, porque um dia tem que acontecer. Obrigada. Sua profetização deu muito certo. Eu desembarco em Paris no final de setembro. A semana de moda começa no final de setembro e acaba no início de outubro. Então eu chego exatamente nessas datas. Como eu disse, muitas marcas incríveis do Brasil vão comigo. Nós já temos uma série de marcas que vão com a gente pro Paris Fashion Week. Gente, assim, eu quero produzir tudo pra vocês, mostrar todos os bastidores, trazer as tendências em looks reais, o que é muito legal também, porque essa temporada de moda é a temporada ready to wear, né? Você tá pronto para usar. Não é da alta costura, que eu também adoro. Adoraria um dia estar lá. Mas é uma temporada que conecta muito o influenciador e o seguidor e a semana de moda, né? São três conexões e não só duas, porque são peças usáveis. O fato de ser Spring Summer, primavera, verão, fica muito mais fácil da gente trazer em todo o Brasil, em todo o país, porque é um país tropical, ainda que tenha pontos e lugares que fazem frio, a gente consegue, na maioria do país, conseguir emplacar looks em Spring Summer. Então é muito legal brincar com essa moda. Um outro ponto muito importante que eu quero deixar muito claro é que tudo que eu produzo sempre tem muito conteúdo, então eu me sinto muito grata também de poder participar de uma Fashion Week sendo uma mulher real. Eu sempre trago para vocês aqui o porquê das coisas, como trazer isso no dia a dia, o que vale a pena no bolso ou não, o que é só passageiro, como a gente pode criar uma imagem mesmo de valor e passar a ser uma mulher vista pelas outras pessoas exatamente como a gente quer ser vista. Então eu quero só potencializar ainda mais tudo isso, mostrar para vocês os bastidores, como a gente pode aplicar no dia a dia. Enfim, gente, eu tô muito ansiosa! Toda semana vai ter um episódio sobre Fashion Week no meu Instagram. Eu já vou começar a soltar os spoilers das marcas que estarão comigo, que eu acho que é muito legal vocês criarem essa conexão. Cada marca será escolhida a dedo. Tem que ter a minha cara, tem que ser a sua cara, tem que ter uma história. Aí sim vai fazer parte do Paris Fashion Week junto com a gente. Então, assim, fiquem muito ligadas nessa temporada de moda. Ainda falta um pouquinho mais de um mês, né? Um mês e alguns dias, mas passa muito rápido. Assim, já vamos começar as comprinhas para viagem também. Quero que vocês me ajudem com tudo. E vocês vão conhecer um outro lado da Fashion Week, assim, um lado muito mulher, um lado muito humanizado, um lado blogueira de vocês, porque é o que eu sempre fui a vida inteira. Eu estou desde 2013 no mercado da influência e eu sei exatamente qual é o meu propósito aqui. Às vezes é um propósito que as pessoas não conseguem compreender, porque ele não tem a métrica da vaidade. Eu quero mudar vidas. Eu sempre quis, para todo o conteúdo, todo o nicho que eu abordei em toda a minha carreira, eu sempre quis mudar vidas e agora não é diferente. Eu me sinto muito grata e muito honrada por chegar onde eu cheguei e por me sentir completa, porque é assim que eu me sinto, né? Hoje as áreas da minha vida, elas estão muito bem equilibradas, desde a parte de saúde, da parte de relacionamento, da parte de trabalho. E dormir sabendo que eu posso transformar a sua vida, seja com palavras, seja te usando a vestir alguma coisa, seja com um conselho ou te ajudando na vida fitness, me deixa muito feliz e muito completa. Não preciso ser uma coisa só. Eu posso ser tudo, porque nós mulheres somos assim e não tem porquê a gente vender uma mentira. Então é isso. Continuamos na nossa realidade. Vamos de bastidores de tudo da Fashion Week, sem esconder nada, porque é isso que a gente é, é isso que eu sempre fui. Muito obrigada por estar aqui. Pra quem tá, ó, desde 2013, o Obrigada é duplicado. Pra quem tá no meu clube das elites, Sociedade Elite, você, você sabe o que eu tô falando pra você. Você é muito especial. Obrigada por abraçar os meus spoilers e ter paciência comigo. Eu amo muito vocês. Eu tô muito feliz. E ó, vamos simbora para... Um beijo. Tchau. Aí, fica aí assim. Fala assim, ó. Gente, olha pra câmera, minha filha. Gente, eu não vou lá pra Fashion Week, apesar de eu ser modelo, eu vou ficar com o meu play. Eu amo meu play, vou ficar com meu playzinho. Mas a minha mãe vai voltar rapidinho. Hum, beijão. Hum, beijão. Hum, beijão.